11 horas e 44 minutos é manhã de domingo dia 10 de abril de 2022 e se você foi notificado significa que algo aconteceu e que se algo aconteceu virou notícia e pela equipe do canal diário você vai ser reportado. Pessoal nós estamos ao vivo diretamente do bairro Bela Vista em entrada da Marechal Rondon nessa rotatória na madrugada agora de domingo por volta das 5 horas da manhã a guarnição do corpo de bombeiros foi informada via 193 de que havia um homem aqui com ferimento de arma de fogo caído aqui ao solo a guarnição chegou ao local e constatou a veracidade do fato realmente vai entrar nas imagens trata-se de um homem que estava com perfuração de arma de fogo na região do tórax na região direita do tórax e nós entramos ao vivo para infelizmente noticiar que por volta das 10 horas da manhã após ter dado entrada ao hospital Vale do Aguaparel Santa Casa ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Trata-se de Ezequiel Santos de Lima encontrado em Pontos de Lacerda nessa madrugada. A perfuração repito foi causada por arma de fogo na região do tórax do lado direito. A polícia militar ainda não tem informações sobre o paradeiro de familiares de Ezequiel Santos de Lima. E para você seguidor do canal diário, se você conhece, reconhece este homem que está nas imagens, infelizmente ele encontra-se morto por volta das 10 horas da manhã ele não resistiu aos ferimentos de arma de fogo e veio a óbito. Ligar 197 aí para a polícia judiciária polícia civil, de forma anônima. Você não precisa se identificar para levar informações aí para a polícia civil. Pessoal, a família com certeza iria, tipo assim, estar desesperada às vezes pelo desaparecimento. Por isso que é de suma importância se você tiver informações, está avisando aí a polícia civil. Se você conhece familiares dele, sabe de onde ele é realmente, pode estar informando. Talvez pode ser alguém de fora, haja visto que não apareceu até o momento nenhum parente dele. Volta aqui para mim, que agora eu vou repetir. Nós estamos ao vivo da rotatória, o início aqui da Avenida Marechal Rondon, no bairro Bela Vista, onde na madrugada, 5 horas da manhã, o corpo de bombeiros, a guarnição do corpo de bombeiros foi informada, entrou uma ligação na emergência 93 de que havia um homem ferido aqui nas proximidades da rotatória, aqui do início da Marechal Rondon, no Bela Vista, que tinha um homem aparentemente ferido por disparo de arma de fogo. O corpo de bombeiros chegou no local, constatou a veracidade dos fatos, socorreu ele imediatamente, ele deu entrada ao hospital Santa Casa e não resistiu. Por volta das 10 horas da manhã, agora de domingo, ele faleceu. O tiro é de arma de fogo no peito, na região do peito, do lado direito. A polícia civil não sabe ainda, as informações são prematuras. Não tem ainda informações concretas que comprovam se ele foi assassinado ou se trata-se de um suicídio. Claro, as informações são fortes para o lado de um homicídio. Haja visto que no local aqui não foi encontrada nenhuma arma de fogo, também na região do peito também, não foi constatado de que havia ali, estava queimado de pólvora quando a pessoa acaba tirando a própria vida. A distância minimamente é bem curta, então tem as características de um suicídio, quando realmente há suicídio. Neste caso, as características aí levam a crer que trata-se aí de um homicídio, de que este homem foi assassinado. Nas imagens, está aí, de acordo com a identificação do documento dele, trata-se de Ezequiel Santos de Lima. Essas são as informações preliminares repassadas à redação, à equipe de reportagem aqui do Canal Diário. Nós falamos ao vivo, 11 horas e 48 minutos, são as informações ao vivo pelo Canal Diário, sempre, o tempo todo com você. Para você que nos acompanha, pode ligar de forma anônima, via 197, com certeza as suas informações, para você que realmente tem, vai ajudar muito o trabalho da Polícia Judiciária Civil e também vai ajudar essa família a ficar informada do que aconteceu, infelizmente, essa tragédia com o Ezequiel. Mas, aí, um possível homicídio na região aqui de Pontes e Lacerda, tá? Você foi notificado por nós, foi informado. Obrigado ao apoio técnico da Super Soft, atual moda, estudo de moda caldo, sempre com a gente, drogaria ultranacional, amarelinha dos preços baixos, top guys, né? A Polícia Civil agora vai tentar localizar alguma câmara aqui, algum setor de monitoramento, algum comércio. Provavelmente, a gente até deu uma olhada aqui, dificilmente vai ter câmaras aqui nessa redondeza. Tem câmaras em alguns estabelecimentos comerciais que, infelizmente, estão apontadas para outra direção. Mas, assim que tivermos mais informações concretas, você pode estar entrando também no www.canaldiário.com.br, tá? Informação com credibilidade, informação de verdade aqui. Obrigado, as imagens do Nailton, Paulinho Sipo, ao vivo. O apoio da Top Guys na BR174B, Cacerência e Motos, tudo em motos e peças. Obrigado ao apoio e oferecimento também do Castelo Burger, melhor lanche artesanal da cidade. Paiva Lounge Bar tem pagode hoje, a partir das 18 horas. Paulinho Sipo, o tempo todo com você, é canal diário. Tchau, tchau.